Nessa época, é hora de olhar para dentro de nós mesmos e refletir sobre como temos vivido. Estudos, trabalho, amigos, família, nossa relação com Deus. Tudo isso deve ser olhado com cuidado. Pense nos pontos positivos, mas principalmente em tudo o que precisa melhorar e como fazê-lo. Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu